Professora Marta, conforme a senhora pediu, né, sobre o que nós achamos do livro de Robin Hood e de Dom Gasmurro a Clara Nascimento, vai falar sobre o livro de Robin Hood. Clara, qual é a história do seu livro? É a história de um homem chamado Robin Hood. O que você achou dessa história? Eu gostei bastante. Bastante? Você já conhecia? Já conhecia do filme das Disney. Do que fala a história, Clara? Fala de um homem que ia seguir as leis, mas ele caiu em uma madilha e aí ele mantou um passarinho que era de um rei. E o que aconteceu? Aí aconteceu que ele começou a ser um fora da lei. O que ele fazia? Ele pegava os ricos para dar para os pobres. E ele vivia onde? Ele vivia na floresta, com sua banda. Você gostou do livro? Gostei. É uma boa aventura? É, sim. É? Tá. Então a Clara falou sobre o livro do Robin Hood e agora eu vou falar sobre Dom Gasmurro. O que eu achei? Gostei muito da história do Bentinho e da Capitu, que se passa lá na rua de Mata Cavalos, né, só para falar um pouquinho da história, só para falar um pouquinho da história, que é importantíssimo o enredo que o Machado de Assis desenvolve ali naquela rua, da paixão que o Bentinho tem pela Capitu, morador ali, vizinho dela inclusive, na casa do Bentinho mora a Dona Glória, mora a Justina, a prima da Dona Glória, personagens assim, muito importantes no livro. A Capitu é uma vizinha, o Bentinho, porque a mãe faz uma promessa, ele vai ser mandado para um seminário, faz de tudo para não ir, inclusive tem uma pessoa que mora ali na casa que tenta ajudá-la a não ir, mas não tem jeito. Ele acaba indo para o seminário, ficando longe da Capitu, mas os anos passam e como é uma época bem diferente da nossa, de costumes bem diferentes, ele consegue sair livre do seminário, volta para casa, se forma advogado, né, no Rio de Janeiro, casa-se com a Capitu e a história se desenrola, dois casais de amigos, né, que é o amigo do Bentinho, o Escobar, se casa com uma amiga da Capitu e eles são dois amigos, o casal de amigo tem um filho primeiro, depois o Bentinho tem e o Bentinho desenvolve um ciúme muito grande da Capitu, muito grande mesmo, e isso atrapalha demais e ele acaba colocando toda a vida a perder, quando a Capitu decide ir embora, né, e até achei ali que eu não tinha entendido muito bem o livro, fui averiguar sobre o livro na internet, fui investigar, quando eu descobri que esse é um dilema do livro mesmo, né, que Machado de Assis deixou justamente para isso, né, ela traiu o Bentinho e o filho não é dele ou não, o que houve, né, nós não vamos saber, acho que foi proposital do Machado de Assis, que assim, ele deixou para nós uma incógnita muito legal e uma... será que aconteceu ou não, né, prefiro achar que não, mas para não estragar o livro vamos deixar a dúvida, né, e a riqueza de palavras de que a gente não encontra mais hoje, o diálogo, a simplicidade da vida que eles tinham, que nós não temos mais hoje, então assim, só enriqueceu a minha vida, meu vocabulário, os meus pensamentos quanto à literatura brasileira, que eu achei ótima, pretendo fazer mais, foi um incentivo da professora que alguém da turma pegasse esse livro, gostei muito, e é isso, acho que valeu a pena, vou ler mais, um beijo, um beijo, tchau, beijo, tchau!